O Instituto Superior Técnico de Lisboa apresenta até o dia 23 de novembro uma exposição sobre um homem muito especial. A ele lhe chamaram o sonhador de grandes coisas. Sonhos e muita obra feita não faltaram de facto a Duarte Pacheco. O Técnico fez 100 anos no dia 23 de maio. Nós começámos as celebrações do centenário no dia 23 de maio de 2010 e planeamos continuar com as celebrações do centenário até 23 de maio de 2012. E ao longo destes dois anos aquilo que nós pretendemos fazer é fazer um enquadramento histórico, se assim quisermos, do Técnico, portanto, desde a sua fundação até aos dias de hoje e começámos exatamente pelos diretores do Técnico que mais marcaram os anos iniciais. Portanto, a primeira exposição que nós fizemos foi sobre o Alfredo Bensaúde, que foi o fundador do Técnico. E a segunda exposição, como é óbvio, teria de ser sobre o Duarte Pacheco, foi de facto uma pessoa extraordinária, que marcou não só o Técnico, mas a cidade e o país. Engenheiro, Presidente da Câmara de Lisboa, Ministro das Obras Públicas durante o Estado Novo, Duarte Pacheco desempenhou um papel fundamental na transformação profunda do país. Ao seu nome ficaram ligadas, entre muitas outras, obras emblemáticas como o Aeroporto de Lisboa, o Estádio Nacional, os Bairros Sociais de Alvalade, Madre Deus e Ajuda, as Autostradas Lisboa-Vila Franca de Xira, a Marginal Lisboa-Cascais, os Portos de Lisboa e Leixões e um extenso programa de florestação, onde se inclui a criação do Parque Monsanto, só para citar alguns exemplos. Uma obra impressionante em apenas 11 anos de serviço público, que não tem sido, porém, devidamente valorizada. O Duarte Pacheco morre em 1943, uma situação absolutamente inesperada, no exágio de automóvel, no exercício das suas funções como Ministro de Estado. E, nesse momento, o regime procede àquilo que eu chamaria o endeusamento da figura. Cria-se um mito. O mito de um homem que morreu solteiro, sem fortuna e, diria eu, também sem herdeiros políticos. E o Estado vai ser hábil na forma como gere quer a figura, quer a obra da figura. E o que acontece é que o Estado Novo vai tornar-se, de alguma forma, o herdeiro político desta obra e faz uma gestão do mito muito hábil. O que acontece com a destituição do regime é que aquele que era mitificado como a face visível de um regime com poder de concretização, com obra construída, o que vai acontecer é, precisamente, o contrário. Portanto, nós assistimos a uma espécie de diabolização da figura. E, em termos históricos, em termos de crítica histórica, o que acontece é que nós vamos encontrar duas facções, os absolutamente a favor e os absolutamente contra, porque não existe, propriamente, aquilo a que chamaríamos de uma visão, uma análise isenta sobre a qualidade, a extensão da obra construída, mas existe uma posição politizada, uma leitura politizada da história. Só em meados dos anos 90, que assentava a poeira, se começam a ter umas visões e umas leituras mais despojadas da obra construída por este gabinete ministerial. O Instituto Superior Técnico presta-lhe agora a sua homenagem com esta exposição, enquadrada nas comemorações do centenário da instituição. Em parceria com a Autarquia de Lisboa e a Gulbenkian, a exposição mostra, através de fotografias, documentos e filmes em exibição permanente, a vida e obra de Duarte Pacheco. A ver até dia 23 de novembro, gratuitamente, no Instituto Superior Técnico, na Alameda. No próximo programa, vamos mostrar alguns dos mais emblemáticos projetos de Carvalho Araújo. Um nome de referência no panorama arquitetónico português. A estratégia urbana tornou-se nos últimos meses um fenómeno de sucesso junto da classe profissional dos arquitetos. As conferências, asseguradas por nomes como Souto Moura ou Paulo Mendes da Rocha, estão entre as iniciativas. Esperamos por si no próximo programa. Este programa tem o apoio de Casa Yes. O Portal Imobiliário de Portugal. Rezo o Solar. Soluções para redes de energia convencionais e renováveis.